Olá, jovens padawans! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E vamos lá para a saga dos androides! Então, chega de falação e vamos logo pro gameplay de hoje. Vá para a casa do Goku. Ah lá, tem um dinossauro, um bonequinho lá, o dinossauro. O dinossauro... Você recebeu aqui uma recompensa. O que temos aqui de recompensas? Pelo futuro. Ah, aqui são as side stories, né? Ah, já podemos pegar as esferas, se a gente quiser. Ok. Abre a enciclopédia. Abre a enciclopédia. Área do planeta caiu, desboteada. Como é que a gente chega no planeta caiu? Ah, área fora da terra. Ah, legal. Casa do gufo. Vamos lá. Ignorei a Bulma, totalmente. Explicou tudo. Está bem mal. Aqui fica bem. Ah, ela fica bem... Ah, ela fica bem. Não, eu tenho. Oh, eu ficarei... O, eu vou... É que ela está indo para o céu. Eu estou voltando agora, mas você... Ué!? Isso não é possível agora? Isso é uma coisa importante. O que? Ah... Viu? 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 Viu... Deixe um cartão sem o mesmo marina que pode se binding com árbore. Isso é bem? O que? Viu? Carmeda o mesmo o mesmo. O que é isso? O que é isso? O Kamisama pode ser que... O Kamisama é uma grande coisa? O que é isso? Você pega o botão O Kamisama Eu estava esperando! Eu vou ficar para Dragon Ball Ou eu vou ficar para Dragon Ball Não, eu na verdade? A minha morte, a minha própria存za... Meu Deus... Você acredita que tenho! Entendi Você vai tomar uma boa boa boa... Não podia ter falado isso por telepatia, né? Não, vem aqui O que você quer dizer? Ah, você vai então! À, você vai! Seinz que você também se anima! Você pode fazer suas filhos de Deus! Você vai te ensinar! Eu vou te ensinar! Então, eu sou você que vai nos ringer! Eu vou te ensinar! Eu sou uma coisa que eu acho que não me lembro! É, não é isso mesmo? Eu sei seinz que você olha a uma cidade que nós nos ensinamos! Eu vou te ensinar por um dia! Se não me ensinarei! Sobre todo! Assim como então... Eu... A água de sábio, fertilizante divino. T'e na waque de, eivou a serjite kari na... Baixo mo, tizu ni... ...conato o zuuuutu shita ni uri te... ...eivou atsume... ...yaura... ...haa... ...haa... Oh, que 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 é? Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. Ele é... Olha. Olha, ele é um grande jovem. Ele é um braço. Quando eu encontrei, ele vai ficar com um maluco. Ele vai ficar mais forte. Ah, não sabe. Olha o Curelim treinando aqui, perdidos. Eita! Não, não sabe. 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 Não sabe. Não, não sabe. Não, não sabe. Não, não sabe. Não, não sabe. Tem algumas antes de uma luta difícil. Não se preocupe de se esquecer de pegar sementes. Cara engordará até nove delas para você. Não tem ainda. Saia. Não, não sabe. Ah, e aí a gente pode botar no, não, anexar numa paleta, registrar paleta, aqui. Ah, não deu pra eles. Ah, o父さん! O父さん! So,よし! それじゃ、二人まとめ… 二人まとめてだと? ロハン! 本気でやるぞ! はい! 次回予告 Boa! Como a gente não morra! Boa! Boa! Noga aí! Fala! Boa! 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 Isso que é um painel dentro da camarada do próximo filho! Não, 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 não! Vamos ver o jogo atacando a ver com quem está falando. Ah, né? Já bem bem agora. Meu Deus do céu, eu não consigo nem ver! Não, eu não consigo nem ficar. Ah! 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 O que é isso? Tchau, tchau! Toma! Meu Deus do céu, que difícil! Eu vou fazer isso! Eu não tenho que fazer isso! Eu não tenho que fazer isso! Eu não tenho que fazer isso! Eu estou aqui, então... Picole! Você é o seu nome? É? Ahahahah, só que... Omei tach... Hum... Suca-en Gakiには用は naかったから... Ê, arinuchio... Desculpem, né, Pico. Ocage de... Amor, se quer, Achumannii... Ora e o父-san tach... Hum... それくらい強くな... Honda! Ora,もし, 3年後... Minol! Ah, se peut... O Begita no yaroua... Ai-kavaraza... Na-ni? Onde estará a Vegeta? 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 Vezeta Mas... Você é uma pessoa que eu tenho... Não, eu tenho que ir embora! Oh, God. Eu não falo antes, eu não atajo, me iludo, se eu compro o menino. Ah, quase que baixo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ooooooh, não é ruim, Lindo. Ah, ali. Tá, então agora falta só o arroz. Ah não! Que choque! Uoah! Ah! Hã! Ah, amém. Ah! Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. Onde está isso? Onde está? Onde está? Grav-te-home Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Espere... Espere! O que é o Bejita? O que é o 3x eu, não posso. Ele é o Bejita... O que é o 300x da 10... Pega, mas o Bejita? O que é isso? Ah, é isso? E aí? Por que? Depois eu não sei como você é passando por aí. Mas eu não sei como você é passando por aí. Muitas horas depois. Acureceu... Você sempre... Aquele momento é o que você está fazendo. Se você quiser me perguntar a Son-kun. Se você quiser me perguntar a Son-kun. Se você quiser fazer isso, você vai morrer. Então... Você não morre. E aí? Hum, eu não sei. Eu não sei. Ah... 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 Aqui é o Cacarote que lutou com o Cacarote. O que? O que é o Cacarote que se torna com o Cacarote? Ah, é o Cacarote. E aí... Tchau, tchau! O que é isso? Mãe do goi! Mãe do goi! Homem-me não se inscreva! Sem o nosso canal! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEÇÃO POR SEÇÃO POR SEÇÃO POR SEÇÃO POR Ah! 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 Não vai! Ah! 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 Meu meu! Que de mim! Eee! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Tem que... Ah, não! Vamos lá. Recebo em segurança. Ah, em segurança! O que é isso? Eles muito mais esperam. A gente era pra tá treinando, não pra tá andando de carro. A gente é um pouco mais rápido, não é? A gente é um pouco mais rápido, não é? A gente é um pouco mais rápido. Eu vou pegar o seu corpo. Vou pegar o seu corpo. Vou pegar o seu corpo! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vá para a casa do Kami, no próximo episódio. E era isso, esse foi o episódio de hoje de Dragon Ball Z Kakarot. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram dá aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo, ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre, e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho